Oi gente, então hoje eu tô aqui pra contar um negócio pra vocês que eu tô me divertindo aqui no quintal hoje. Eu tô aqui na minha outra casa em Maricá, né? E bom, aqui por ser local de praia e tal, de floresta, aqui aparecem os bichos meio diferentes da cidade, né? O que acontece? Quando a gente comprou a casa, apareceu um sapinho aqui. Ele é desse tamanho assim, a praga do sapinho. Aí eu falei, hum, vou criar o sapo, né? Vamos criar o sapo. Aí, criei o sapo. O nome dele é Neide, mas ele é macho, gente. O nome dele é Neide, só que ele é muito silencioso, ele é quietinho, ele deve fazer barulho, ele tá pulando assim e você não tá nem sabendo o que ele tá ali pulando. E aí, gente, ele já deve ter uns três anos, ele tá ali, vocês vão conhecer ele já já. Ele deve ter uns três anos já, o Neide. Já montou uma piscininha pra ele e tudo mais, ele é muito simpático. E aí, esse ano, deve ter uns dois meses, apareceu um outro sapo. Só que ele é pequenininho assim, ele era pequenininho assim também. Aí, ele tá maiorzinho. Ele é menor do que o Neide, mas ele tá pequeno. O nome dele é Neidinho. Neidinho porque ele é igualzinho o Neide, só muda que ele é menor. Mas, então, ele é o Neidinho. Bom, comparando com o Neidinho, com o Neide, o Neidinho, ele é mais quieto, ele é mais antissocial. O Neidinho, ele é mais guardado. Então, eu tô aqui me divertindo, gente, porque o Neidinho tá pegando... Eu vou mostrar pra vocês eles melhor. O Neidinho tá aqui, ó. Aqui. Esse negocinho aqui é o Neidinho. E o Neidinho, vocês vão conseguir ver só com flash que eu vou mostrar pra vocês separados, se eu tá aparecendo. O Neidinho, ele tá atrás da piscina. Ali atrás tem tipo um vão que fica a bomba da piscina e fica um vão. O Neidinho tá ali no escuro. Eu falei, Neidinho, vai caçar comida com o teu pai. Com o teu... Eu não sei que o Neidinho é dele. Sinceramente, pra mim é clone. Pra mim é clone isso aqui, porque eles são idênticos. Só muda o tamanho que o Neidinho é filhote. Aí, o que aconteceu, gente? O Neidinho tá lá, excluído. Já tirei fotos dos dois. Já mandei pra grupo, já mandei pra rapaz, amigo. E o Neidinho, nada. Quando eu fui ver o Neidinho mais de perto, o Neidinho tava marpadando a piscina. Eu falei, Neidinho, sai daí. O que o Neidinho tá fazendo? O Neidinho tá pegando água da piscina aqui debaixo, assim, ó. Tem uma poça ali de água. Fica uma pocinha. O Neidinho tá roubando água dele pra poder se refrescar. Eu vou mostrar pra vocês o Neid primeiro, que o Neid tá ali quietinho, ó. Ele tá esperando pra dar o bote que ele tá comendo. Essa hora era o que eles comem. E vou mostrar pra vocês o que o Neidinho tá fazendo. Gente, eu tô rindo horror do Neidinho. Tô me divertindo com o meu sapo aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu sapo. Aqui, gente, esse aqui é o Neid. Eu não sei se ele vai pular. Neid, por favor, não pula, filho. É que eu tô batendo minha jardineira aqui, sem querer, na piscina. Não, Neid. Neid, não fuja de sua mãe. Aqui, gente, esse é o Neid. Olha como ele é fofinho. Tem gente que não gosta de sapo, não, mas eu achei ele tão bonitinho. Neidinho de mamãe. E o Neid fugiu de mamãe. Neid, não fuja de sua mãe. Neid. 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 Tudo bem, Neid. Neid não fuja assim. Neid. Neid. Neid não fuja assim de sua mãe. Pelo amor de Deus, Neid. Isso, apareceu. Não faz isso, Neid. Neid, vem aqui. É, tudo bem. Tudo bem. Ele tá na pipa. Ele foi soltar uma pipa porque Neid é desses. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o Neidinho tá fazendo, gente. Espero que ele tenha no mesmo lugar. Tá, gente, não tem como não amar um serzinho desse. Gente, o Neidinho tá tomando banho de piscina. Olha que coisa bonitinha, gente. Eu ainda acho que vai aparecer mais sapo aqui, gente, porque no nosso quintal aqui, a gente ainda não arrumou o quintal aqui nos fundos, só na frente. Então, ainda vai aparecer muito sapo aqui, eu acho. Gente, olha que coisa gostosa de mamãe. O Neidinho. O Neidinho tá pegando água. Gente, mas é muito fofo. Olha que o Neidinho tá fazendo. Mamãe, mamãe, Neidinho. Ai, gente, eu adoro, sinceramente. Ô, meu Deus do céu, mamãe. Tá pegando água, né? Tá bom, então? Ai, gente, que delícia. Que tudo, esse bicho. Cadê o Neid? A Neid continua imóvel. É aquela coisa que chama de trauma que a mãe causa, né? Então, gente, esses foram os sapos que eu queria que vocês conhecessem. Porque, gente, eu achei muito engraçado o que o Neidinho tá fazendo. Eu morri de rir. Eu vi, eu falei, não. Eu vou ter que mostrar isso pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tem nojo de sapo, desculpa. Eles são bonzinhos, são bonzinhos. Deixem aqui um like pra eles. E se vocês gostaram do que o Neidinho tá fazendo também, dá um like pro Neidinho. Comenta aqui embaixo. Vai lá, Neidinho. Neidinho Projeto do Verão 2017. E também comenta hashtag Neide, né? Neidão. Hashtag Neidão. Tem uma teia de aranha aqui, meu Deus do céu. Gente, esse lugar, eu me sinto uma árvore. Meu Deus. Meu Deus. Tá? Eu tô com medo da teia de aranha, porque eu tenho muito medo de aranha. Mas, gente, apesar que tinha uma aranha, eu quase pisoteei ela ali no quintal, né? Eu quase acordei por sapo comendo. Isso não vem ao caso. Mas deem um like aqui, gente, pro Neidinho e pro Neide. Se vocês ficaram tristes que o Neide fugiu da câmera, perdão, é porque ele é mais antigo, né? Então ele é meio estrela. O Neidinho tá chegando agora, então pra ele aparecer é muito bom. Então é isso, gente. Um beijo no coração de todas vocês. Até o próximo vídeo, que agora vão voltar às novelas, né? Graças a Deus. E também, gente, pera que eu tô tirando na teia daqui. E também, deem aí o likezão pro Neide e pro Neidinho. Comentem aí quem vocês acharam o mais simpático. Bom, hoje foi o Neidinho, mas o Neidinho costumou fugir de mim. Mas hoje o Neide vai ser louco com as câmeras mesmo, gente. Beijaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.